O gol de Montemor para a portuguesa deixa Nininho transtornado. Ele discute com o juiz João Antônio. Estou expulso. Parabéns. Você estragou o meu trabalho. Você vai receber o império, rapaz. Ele discute com a torcida. Ele deixa o campo desesperado. Pedro lamenta e Montemor festeja com a sua turma. As nuvens cobrem as montanhas ao lado do estádio. Fukutaru Shino chega à conclusão que o Caxima de sua terra é muito mais criativo que o nosso. O original é melhor. É. O original é melhor. É. Mas também foi dois pesquisas. Por causa disso também. Eu vou fazer o seu pagamento, viu? Olha o professor. Olha aqui, professor. Estão batendo. Não faz assim, não. Eu vou te pagar, cara. Logo mais, o Pato Branco, o clássico da grande. E o empresário. E o empresário. Lógico muito bom. E o prêmio. E aí E o empresário. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto